A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 15 a 20 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes, vós os conhecereis pelos seus frutos, por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de uctiga, assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus, uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons, toda árvore que não dá frutos é cortada e jogada no fogo, portanto pelos seus frutos vós os conhecereis. Caríssimo irmão, caríssimo irmão, discernimento, o que significa discernimento? Você estar atento às propostas que lhe fazem, você lê uma notícia no jornal, assiste um programa pela televisão, escuta uma notícia que corre, notícia que corre de boca a boca, na rádio peão e você acredita em tudo? Basta que dê num meio de comunicação tal notícia, significa automaticamente que seja verdade, é importante depurar, quando algumas pessoas fazem comentários, quando chega alguém, então as pessoas gostam de coisas escandalosas e aí fazem tanto barulho e enxergam isso, enxergam aquilo, tem visões, dizem ter revelações, enganam os outros e pessoas que propõem caminhos são aparentemente fáceis e nós precisamos aprender o discernimento, prestar atenção nas coisas, verificar os frutos que são produzidos e aí fazer as nossas opções, definir a nossa vida, se não a gente fica feito uma folha de bananeira, vai para um lado, vai para o outro, segundo o vento, não é a nossa vocação, antes como cristãos somos chamados a discernir bem, escolher, buscar aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que corresponde à vontade de Deus, para a nossa realização e realização das pessoas, para a felicidade de todos nós, porque Deus nos quer felizes. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.